DJ Lucas Meu xotó de Pernambuco O xotó do Brasil Sinto uma vontade louca de te amar Mas tenho medo E se depois você me abandona Eu não mereço Lucas Olha aqui dentro dos meus olhos Diz pra mim que pra você Eu sou tudo E me faz de novo acreditar que você Ainda é meu mundo Será que agora é pra valer Que ainda estou confuso Já me decepcionei uma vez Só eu sei o que passei Será que eu devo acreditar Nesse amor E me entregar Por inteiro Eu posso deixar ela pra mim voltar O que passou, passou Ela não voltou por acaso Ela descobriu quem eu sou Só que ela não tinha notado Que eu era seu grande amor Sou, sou ou não sou O grande amor da sua vida Nada foi sonho Lucas considerado Eu decidi que te quero E vou tentar Mais uma vez Eu pensei Aqui no meu peito Bate um coração Que ainda apaixonado Que te quer muito Que te quer muito Eu sei Ela não voltou Por acaso Ela descobriu Quem eu sou Só que ela não tinha notado Que eu era seu grande amor Sou ou não sou O grande amor da sua vida Nada foi sonho Eu te amo, baby Ela não voltou por acaso Ela descobriu Ela descobriu Ela descobriu quem eu sou Só que ela não tinha notado Que eu era seu grande amor Sou ou não sou O grande amor da sua vida Nada foi sonho Ela não voltou Ela não voltou Por acaso Ela descobriu Quem eu sou Considerado Fomos Alta Tropicana Vol. 7 Nunca imaginei A vida sem ti Nunca que eu pensei Que fosse terminar assim Nem mesmo eu sei Quem sou Depois que você se foi Nunca ter mentido Nunca ter escondido Nada Sempre te amei Sempre te amei Quando bem necessitava Me entreguei pra você Eu sei E quando menos esperem Você fugiu de mim Como se eu fosse nada Acabou com a minha vida O silêncio é minha palavra Eu não sei mais quem sou Sem você por perto Meu caminho é tão deserto Como o tempo que passou Você fugiu De mim Digo que te amo E você nunca acreditou Fiz tudo pra você Foi eu quem sempre te amou Você saiu Você saiu por aí Assim Nunca mais voltou pra mim Mas você sumiu Como se eu fosse nada Acabou com a minha vida O silêncio é minha palavra Eu não sei mais quem sou Sem você por perto Meu caminho é tão deserto Como o tempo que passou Você fugiu De mim Por mais que eu busque Em outros corações Por mais que eu tente Eu não quero jamais Você é a minha vida A minha chave pro céu Pra eu viver em paz Você se põe Você se põe Você se põe Acabou com a minha vida O silêncio é minha palavra Você se põe Você se põe Você se põe Acabou com a minha vida O silêncio é minha palavra Você se põe Você se põe Acabou com a minha vida O silêncio é minha palavra Você se põe É LUCAS CONSIDERADO Forrosão Troca, volume 7 Ei, vou deixar como está Pra ser mais uma história infinita Que sabe até que vivemos uma vida Se nos sentirmos sonhos Isso não quer dizer que já é tarde Que a vida desfez pra nós Mas, se não lembrares mais Melhor recomeçar E seguir meu destino Mesmo com toda a dor que há aqui dentro Não podemos bloquear nossos caminhos Talvez descobrirás Nossa história não foi só um minuto Sem futuro nenhum pra nós Mas, se agora não dá mais Pra viver amar como antes Talvez por medo de querer Mas não vê Que o amor não se esconde Mesmo em silêncio Pode se ouvir ao longe Não se foge, não se pode Não se negar o amor Só entrega-se A esse planeta de cores Fogozão Tropicália É difícil pra nós dois Também é muito injusto Cobre a luz Se entregança sempre vê-nos emocional As coisas que eu dizia E hoje com remorso Me lembro Que fazia você chorar Mas, se agora não dá mais Pra viver amar como antes Talvez por medo de querer Mas não vê O amor não se esconde Mesmo em silêncio Mesmo em silêncio Pode se ouvir ao longe Não se foge, não se pode Nem quero amor Só entrega-se A esse planeta de cores Mas, por que não tem O amor não se esconde Mesmo em silêncio Pode se ouvir ao longe Não se foge, não se pode E negar o amor Só entrega-se A esse planeta de cores Que é o nosso amor Considerado Fogozão Tropicália Lucas Comparável Fogo de Seis Quantas noites Venho sem dormir No meu quarto Sem você Aqui Sempre vai repetir Sem o mais importante Nada pode ter fim A solidão é tão grande Aqui Quando às vezes Em sonho estás aqui Tudo muda Tudo fica assim Minha vida é feliz Tudo é mais importante E tudo que eu sinto É o seu amor em mim Pena que no instante Quando acordo Vou embora Fora não estás mais E o vazio vem Vou procurar Vou por aí Dicas em casa E há quem passar por mim Pergunto por você Aonde está você Quando eu encontrá-la Meu amor Eu juro Eu juro Sempre vou te amar Quero abraçá-la Te fazer feliz Eu prometo Te fazer sonhar Quando eu encontrá-la Será tudo assim Todo esse amor Que escondes Traz pra mim Pena que no instante Quando acordo Vou embora Não estás mais E o vazio vem Vou procurar Vou por aí Dicas em casa E há quem passar por mim Pergunto por você Aonde está você Pobuzão Trope em casa Momentos de amor Quero com você Momentos eternos Pra nunca esquecer Se você me ama Me leva pra cama Acende essa chama De amor e querer Somos dois em nosso uninho Deixe unhas para quê? Nossos corpos coladinhos Suadinhos de prazer Amor Me leva, faz de mim o que quiser Me usa Me abusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Amor Me leva, faz de mim o que quiser Me usa Me usa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Magníficos Magníficos Momentos de amor Quero com você Momentos eternos Pra nunca esquecer Se você me ama Se você me ama Me leva pra cama Amor Acende essa chama Se você me ama Se você me ama Me usa Me usa Me usa Me usa Pois o meu maior prazer Comentou Comentou-se um beijo Quando vem da sua boca Comentou-se um beijo Comentou-se um beijo Quando vem da sua boca Comentou-se um beijo Comentou-se um beijo O amor tão lindo Só você Comentou-se um beijo E eu Cuida de quem Baby te ama Demais Dentro de mim Dentro de mim Você Só você Como é doce o beijo quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar você comigo Dá uma vontade de levar você comigo Como é doce o beijo quando vem da sua boca Como é doce o beijo quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar você comigo Dá uma vontade de levar você comigo Vai voltar pra casa quando te esperar Vigiar meu sono, me aconchegar Ser minha alegria, minha estrela guiar Chorar comigo quando eu precisar Cuida de quem, baby, te ama demais Dentro de mim Você, só você Como é doce o beijo quando vem da sua boca Como é doce o beijo quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar você comigo Dá uma vontade de levar você comigo Como é doce o beijo quando vem da sua boca Como é doce o beijo quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar você comigo Essa é pra se apaixonar Lucas Considerado Considerado Minha mulher É moleca, sapeca e sabe bem o que quer Quando moleca brinca não para no chão Quando mulher Quando mulher passa e me mata de paixão Moleca, bonequinha, sapeca Vem me dengar Moleca, bonequinha, sapeca Vem me dengar Moleca, bonequinha, sapeca Vem me dengar Vem me dengar Vem me dengar Vem me dengar Sospo, rasta, sinela Rasta, sinela DJ Lucas Considerado Sospo, rasta, sinela Ela sente saudade Ela me ligou E por telefone ela chorou, chorou Ela sente saudade Ela quer voltar E por telefone eu vi ela chorar Ela chorou de amor De que que ela chorou, de que que ela chorou Ela chorou de amor, ela chorou de amor De que que ela chorou, de que que ela chorou Ela chorou de amor Ela diz que sofreu, sofreu de solidão E por telefone ela pediu perdão E eu a perdoei, pra não vê-la chorar Quando a gente ama é lindo perdoar Ela chorou de amor, de que que ela chorou? De que que ela chorou? Ela chorou de amor, ela chorou de amor De que que ela chorou? De que que ela chorou? Ela chorou de amor Ela diz que me ama, ela se soltou E por telefone ela se entregou Ela diz que vem e eu vou esperar Pelo telefone não dá pra se amar Ela chorou de amor, de que que ela chorou? Ela chorou de amor, ela chorou de amor De que que ela chorou? De que que ela chorou? Ela chorou de amor Dá-lhe meu considerado Todo amor parece no começo um mar de rosas Mas é triste uma lágrima que cai É uma chama que se espalha Feito fogo sobre a palha Que destrói tudo depressa até demais Amar é como ter um sonho E despertar com medo de chorar Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz É uma ilusão querer Que a vida seja sempre linda Como estrelas coloridas Sem espinhos nos caminhos O amor Maravilhosa confusão Que enlouquece o coração Alguém fica apaixonado Sempre quando um grande amor se faz Os nossos sonhos vão crescer demais O que a saudade tem Mil amores Quando a dor se esconde Num olhar que está distante A lembrança deixa o coração fugir A procura pela cidade Um amor que na verdade Mesmo longe continua sempre aqui Amar é uma fantasia Quando a gente finge ser feliz Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz Que ninguém no mundo vai Ter tanto tempo pra viver em paz Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz Quando um amor chegar Te vencerá Bom dia do forró É paixão demais E quando menos se espera Um amor feito uma fera Se transforma Se transforma simplesmente em paixão Se transforma simplesmente em paixão Faz do inferno o paraíso E do sorriso uma solidão Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz É uma ilusão É uma ilusão querer Que a vida seja sempre linda Como estrelas coloridas Sem espinhos nos caminhos do amor Maravilhosa confusão Que enlouquece o coração Alguém fica apaixonado Sempre quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz Quando um grande amor se faz O coração e o corpo são iguais O que a saudade tem Mil amores Mil amores Mil amores Mil amores Mil amores Desgraçado Não há amor para mim, não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor por mim Com as armas que encontrar Pra fazer seus encantos Derrama seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Me fere, me risca de amor Me foge, não me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Me fere, me risca de amor Me foge, não me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Não há amor para mim, não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Com as armas que encontrar Pra fazer seus encantos Derrama seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Não sente amor Já me conquistou Agora estou sofrendo Me fere, me risca de amor Me foge, não me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Me fere, me risca de amor Me foge, não me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Agora estou sofrendo Agora estou sofrendo DJ Lucas considera...